Desde terça-feira, 1º de dezembro, alguns cartórios do Estado de São Paulo passaram a emitir o número do Cadastro de Pessoa Física, o CPF, nas certidões de nascimento de bebês. De janeiro a outubro de 2015, a Receita Federal emitiu quase 100 mil números de CPF para menores de um ano de idade no Estado de São Paulo. A partir de hoje, então, os cartórios de registro civil do Estado de São Paulo que aderirem à central, eles poderão já incluir no registro do nascimento o número de um CPF. Esse foi um trabalho da Associação dos Registradores Civis do Estado de São Paulo que se desenvolveu por 18 meses, então foi um trabalho árduo para possibilitar essa desburocratização do CPF e também viabilizar, já para um bebê recém-nascido, direitos como acesso a medicamentos, inclusão no plano de saúde dos pais, então será muito benéfico a todos. O procedimento é simples, não é dificultoso e não vai ter um tempo, mas o sistema gerar esse número, haver a compatibilidade de número de CPF e já será inserido. Terá um benefício para todos, tanto para o cartório que poderá colaborar com a inscrição do recém-nascido e também para as famílias, porque já podem utilizar esse CPF para direitos, para abrir contas bancárias, que são emergenciais a uma pessoa, ela não vai precisar se locomover para abrir um CPF na Receita Federal. Em Barretos, o segundo cartório de registro civil já está oferecendo o serviço, que é gratuito. A partir de hoje já é possível inserir o CPF nessa certidão. Vai depender dessa adesão gradual dos cartórios e aqui no segundo registro civil de Barretos nós já estamos conveniados, então a partir de hoje já podemos incluir o CPF. Tanto no cartório como na unidade interligada, que é o registro feito na maternidade, nós já temos o mesmo sistema, que é pela internet, um acesso que nós temos à CRC, que é a central dos registradores civis, então em ambos os locais já pode ser feito. O registro de nascimento e a primeira certidão por serem atos de cidadania são gratuitos e essa inclusão do CPF também não vai ter nenhum custo, então é gratuito, é um benefício a essa possibilidade do registro civil poder atuar em benefício da sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.